Lá do morro Lá do morro vejo a quarta colorida Da impreira frisquerida Onde eu gosto de sambar Vendo as pastoras gigando O carnaval se aproximando Vivo radiante de alegria Esqueço toda a nostalgia Sai de mim meu padecer Desço lá do morro satisfeito Eu também tenho o direito De um carnaval vencer Desço lá do morro satisfeito Eu também tenho o direito De um carnaval vencer Lá do morro Lá do morro vejo a quarta colorida Da impreira frisquerida Lá do morro se aproximando Lá do morro se aproximando Lá do morro vejo a quarta colorida Da impreira frisquerida Lá do morro vejo a quarta colorida O carnaval vencer Desculado ou satisfeito Eu também tenho o direito De um carnaval vencer